O Cruzeiro, o Gabigol foi afastado, né, do Flamengo, pelas declarações do empresário dele lá, o Sport TV, e aí surgiu no sábado mesmo, no domingo, notícias que o Pedrinho estaria trabalhando pra trazer o Gabriel Barbosa. É, uma volta aí, de novo, esse assunto aí do Gabriel Barbosa, teve o Dudu, que foi um livramento pra gente, que o Cruzeiro ia pagar ele 3 milhões, Léo, você ficou sabendo depois, que é o valor? Era 2,6 milhões. Não, chegava a 3 milhões. O Gabigol é isso aí também, tá? Mas é, então, o Gabigol, eu não sei se seria bom pro Cruzeiro esse tipo de jogador. Gabigol gosta do Rio de Janeiro, celebridade, esse cara pode chegar aqui e não jogar e tomar o nosso dinheiro, e pode estar perdendo, paga aí pra outro jogador. E bagunça o ambiente também, né, Totó? É. A estrelinha e tal. A possibilidade dele de estragar o ambiente é grande. Ah, para, velho, o Gabigol com o Matheus Pereira colocando ele na cara do gol, vocês vão fazer gol demais, gente. Ele querendo jogar no Cruzeiro e o Pedrinho querendo pagar, beleza. Agora, vir só pro... Porque ele pode sair, porque ele vai pro Corinthians. Não tem um papo assim. Palmeiras, Palmeiras. É o prometido contigo. É o fim de semana, já falaram dele no Palmeiras. Que Corinthians, o Corinthians tá aguentando... Falaram há pouco tempo aí do Corinthians. O Corinthians tá aguentando nem em pagar a marmita lá. Meu chapa, o Corinthians adiantou aí, acho que, sei lá, um bilhão e meio de direito de televisão. Aqui adiantou o quê? É, ué. O Totonho, é verdade, Léo? Isso aí já tá tudo lá na... Não, é. Os manos lá. Meu chapa, depois aí que você não lembra o Muricy falar, tá todo mundo contratando, só nós que não vamos contratar, meu. Aqui, a dívida espera aí, ó. Tá esperando pra todo mundo, vai esperar pra nós também. Claro, pô. Sabe? Então, é. Agora, eu não sei. Tem que partir muito, é igual o Totonho falou, e ele tá certo. O jogador tem que se mostrar, primeiro, interessado e tem que vir comprometido pra cá. Senão ele vai tomar só o dinheiro. E se vier comprometido pra cá, não resta a menor dúvida que o Cruzeiro terá um dos melhores atacantes do Brasil. O que a gente vê no jogo?